Saudações a todos, eu me chamo Cida Preniolato e faço parte dos voluntários da Casa Espírita Edgar Armand. Venho trazer uma mensagem sobre o tema a paz interior como maior tesouro e que neste momento os nossos pensamentos sejam de agradecimento aos nossos anjos guardiões, a nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, a Jesus pelo seu Evangelho de Luz e a Deus por tudo o que somos e por tudo o que temos. Graças a Deus e graças a Jesus. A paz interior como maior tesouro. Ninguém usufrui de paz quando não compreende. Ninguém pode oferecer paz ao mundo se não a desenvolvem no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Esse é um trecho retirado do livro A Carta Magna da Paz. Talvez a palavra mais pronunciada no mundo seja paz. Todos nós, seres humanos, desejamos e ansiamos pela paz. E de onde vem a paz? A paz começa dentro de cada um de nós e se irradia para o mundo exterior. Ela é o nosso tesouro espiritual, fruto do nosso amor. O mundo não pode nos dar a paz, porque antes de qualquer coisa, ela significa uma conquista interior de cada um. Nós damos paz ao mundo quando a construímos dentro do nosso coração. Através do dever cumprido. Através também com a mudança do nosso comportamento para melhor. Da nossa postura diante dos problemas, das dificuldades, da nossa postura diante do sofrimento do nosso semelhante. Também com a ampliação do nosso conhecimento e do nosso entendimento, com a nossa atuação em qualquer campo de atividade, mas que seja com qualidade, com capricho, com zelo e principalmente com amor. Nós não somos seres que viemos ao mundo para vivermos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos um elo com o nosso próximo. E assim, essa paz, ela precisa vir com o trabalho. Mas é um trabalho em conjunto. Havendo o nosso esforço para que tudo saia bem. E para desenvolver em nós uma reação espiritual de sabedoria, de compaixão uns pelos outros. E isto tudo provém de dentro de nós, em nossa jornada espiritual. Essa paz interior exige que cada um de nós viva a sua própria vida com respeito pelo próximo, com respeito por todos os seres vivos, por toda a natureza. E que trabalhemos em direção ao mundo melhor, a um mundo mais pacífico, que é o que realmente nós desejamos. Essa paz, ela exige também que nós possamos agir sempre no bem, seja qualquer situação que vier. Que pratiquemos a gratidão. Que reconheçamos em nós mesmos o que temos de bom. Os nossos potenciais, os nossos talentos, as nossas conquistas e principalmente o ser humano único e incrível que nós somos nessa criação divina. Porque nós somos seres que viemos até aqui viver na Terra, neste planeta, para que possamos aprender e que possamos reconhecer todas as nossas capacidades de trabalhar, de aprender, de viver. Nós precisamos e desejamos sempre nos amar, nos valorizar. Se queremos também amar e valorizar o outro, precisamos começar por nós mesmos. Exige também que pratiquemos o amor e o perdão. Que realmente provém lá do evangelho de Jesus, da sua vivência enquanto encarnado. Ele ensinava as pessoas a amarem, a perdoarem. Porque é desta forma que nós temos uma... conseguimos uma apatia com o nosso semelhante. Amando, perdoando, reconhecendo também os seus valores, reconhecendo as suas potencialidades. Precisamos manter a serenidade do nosso coração, a nossa mente. Principalmente quando enfrentamos as dificuldades da vida. E nós bem sabemos e compreendemos que neste momento estamos enfrentando dificuldades. Então, para que haja paz dentro de nós, é preciso conservarmos também a serenidade. Porque esta serenidade vai nos dar a possibilidade de avaliarmos a própria situação. Sem medo, sem pavor, mas com a consciência tranquila. O próprio Jesus, que é a quem nós nos baseamos sempre, quando falamos em paz. E principalmente, paz interior. Jesus, devido ao seu imenso amor pela humanidade, sempre demonstrou paz interior. Ele transparecia esta paz. Até quando Jesus foi preso, acusado injustamente. Ele manteve-se calado, manteve-se sereno. E em nenhum momento ele perdeu a serenidade tão peculiar. As leis de Deus, os evangelhos e os ensinamentos de Jesus, sempre nos falaram sobre a paz. A doutrina espírita nos esclarece sempre que precisamos manter esta paz. Que é tão importante para conseguirmos vencer os obstáculos que nos aparecem. Mas apenas os conhecimentos adquiridos não podem nos bastar. Porque o mais necessário se faz praticar esses conhecimentos. Praticá-los na nossa vida diária. Para podermos construir esta paz interior, momento a momento, dia após dia. Como um conta-gotas. Paz. É preciso buscar. É preciso lutar. E descobrir em qual área do nosso campo emocional esta paz precisa ser encontrada. O nosso coração está em paz. O nosso coração está em paz. A nossa mente tem feito, tem praticado pensamentos positivos. Temos emanado tantas e tantas vibrações ao nosso planeta. As pessoas a quem amamos. Se nós estamos bem, nós também emanamos coisas boas. Energias boas. Se dentro de nós existe esta energia positiva. Essa energia que faz com que tenhamos discernimento para avaliar a própria situação que temos. Até mesmo dentro da família e principalmente dentro da família, que é onde tudo começa. Nós conseguimos também avaliar a própria situação exterior, seja aonde quer que for. Na rua, numa condução, seja num templo religioso, aonde quer que seja. Hoje, sentir essa verdadeira paz interior é sermos capaz de nos aceitarmos tal como somos. Reconhecendo a voz do nosso ego, mas também fazendo com que possamos rejeitar esta voz do nosso ego. E a única pessoa que sabe e que pode mudar a nós mesmos, somos nós. Ninguém pode nos mudar, ninguém pode nos dizer o que fazer. Nós precisamos reconhecer se estamos pendendo mais para o lado do nosso ego. Ou se realmente estamos construindo a nossa jornada de forma a reconhecer que o espiritual é o mais importante para todos nós. A paz vem da nossa paz. A paz vem da nossa fé em Deus. Deus é um Pai amoroso, misericordioso. Ele nos provém daquilo que nós precisamos. Ele acalma nossa alma, equilibra as nossas energias e fortalece o nosso espírito. E assim, somente assim, com todo o seu amor e com a proteção do nosso amado Mestre Jesus, é que conseguiremos levar adiante a nossa jornada de evolução. A paz interior é o seu maior tesouro. Não deixe que a ansiedade venha roubá-la, nem permita que alguém a destrua. Seja com atitudes ou comentários. Seja você revestido da certeza de que a noite mais escura vai passar. Trecho do livro de André Luiz. E assim, que todos nós possamos entender qual é a importância na nossa vida para que mantenhamos esta paz tão desejada. E que a partir deste momento, os nossos pensamentos sejam de agradecimento a Deus por tudo aquilo que nós já conquistamos, por tudo aquilo que nós temos na nossa vida. e assim também nós possamos agradecer sempre a cada momento e vibrarmos intensamente e principalmente nesses instantes tão difíceis da nossa jornada, que possamos fazer uma vibração muito intensa envolvendo o nosso planeta Terra. E principalmente, que o nosso coração, a nossa mente estejam em paz com pensamentos de elevação espiritual. Mantendo desta forma, ondas de vibrações envolvendo o nosso planeta Terra em toda a sua extensão. E também, todos nós, seus habitantes, tão necessitados de amor, de compreensão e de paz. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E que assim seja. Tchau. Tchau.